Boa tarde, Sr. Presidente, vou pedir licença para tirar a máscara para poder falar melhor. Vou destacar o pedido de providências, 1373 de 2020, que foi feito com base nos relatos de muitos proprietários de restaurantes da cidade de Nucumbu. Muitos de bairros, outros da região central, alguns grandes, outros pequenos, alguns com a cota do pescoço, por essa nova determinação que fez com que contratassem um funcionário para servir as pessoas no buffet. O relato dos proprietários de restaurantes é que eles estavam com máscara, toda pessoa que entrasse no restaurante precisava utilizar máscara, e para se servir no buffet tinha que usar luva. Se fosse, repetir, colocava outro par de luva. Portanto, as pessoas não estavam tendo contato direto com os talheres do serviço de buffet. Com o novo decreto municipal, cada restaurante precisou disponibilizar uma pessoa para servir as pessoas, e muitas pessoas não gostam de ser servidas, se sentem constrangidas, e hoje eu fui num restaurante para saber como era essa sensação. E é muito complicado, porque até com o uso da máscara a gente não escuta direito, o atendente não escuta direito o que a pessoa está falando, então cria um certo constrangimento. Nós precisamos compreender que a nossa cidade, ela basicamente vive de comércio e prestação de serviços. E que muitos já precisaram demitir funcionários, tendo que próprios donos de restaurantes irem para a cozinha ajudar, e a contratação de um profissional para ficar servindo do buffet vai impiabilizar manter o restaurante de portas abertas. Então nós precisamos abrir um diálogo, então este documento pede que seja revista essa situação, que se volte ao que estava acontecendo na semana passada, que era todo esse cuidado de higienização, mas não com essa necessidade de ter um funcionário a mais dentro dos restaurantes, e que a prefeitura municipal possa receber uma comissão de restaurantes, de proprietários de restaurantes para dialogar. Eles tentaram um diálogo com a prefeitura municipal e não conseguiram, porque eles querem mostrar que estão à disposição, que eles querem construir alternativas para que se não tenha o contágio do coronavírus, mas também precisam trabalhar. Precisam trabalhar, precisam manter as portas abertas. Quantas famílias hoje são sustentadas por estes prestadores de serviços, estes estabelecimentos de alimentação, os restaurantes, e que nesse momento correm realmente um risco de fechar as suas portas, porque não estão conseguindo. A queda nos almoços chegou a alguns restaurantes a 80%, senhor presidente. Então é necessário que a prefeitura municipal abra o diálogo com eles e que volte a uma situação de cuidado com a questão da pandemia do coronavírus, mas não inviabilizar este prestador de serviços da cidade de Nova Iorque. Então esse é o destaque do dia de hoje. Importante ressaltar que, por mais que, já vou encerrar, senhor presidente, por mais que se tenha um decreto estadual, no final do mês de março, o STF declarou que governadores e prefeitos têm autonomias, conforme a base da nossa Constituição. Então é só um prefeito mesmo para conseguir conhecer a realidade do seu local e determinar. Então por mais que a gente tenha hoje um decreto estadual, cada prefeito ele mantém a sua autonomia por conhecer a sua cidade e poder restringir ou flexibilizar um pouco mais, como é o caso aqui que nós estamos solicitando. Então está muito difícil para os restaurantes hoje conseguir manter esse novo sistema de ter uma pessoa à disposição para servir as pessoas. Olá! 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 Tchau, tchau.